E aí, pai, onde é que nós estamos aqui? A parra é na casa de Doom. Aqui. Olha a porta. Aí, ele dá pra aqui, ó. Bagunça, dá uma porra, viado. Dá o quarto dele aqui? Olha que é o quarto dele aqui, ó. Olha o quarto dele aqui. Porra, viado. Isso aí passa a doença, velho. Que coxa, Lu. Eu acho que ele tá mascando o coxa aí pro teu mulher. Tá mascando o coxa. E você, quem que é, pai? Após o Lorde daqui em Salvador mesmo. Humorista. Lorde? Lorde. Por que, Lorde? O personagem, né? Pô, tu parece o mano do GTA, não? Ah, mas ninguém nunca falou isso aí, não, pô. Ninguém nunca falou, não? Não, não. Tu tem quantos anos? Rapaz, 20. Qual foi? Deixa eu ver se só bugou alguém. É o quê? Se eu tô... Não, qual foi a última vez? Ah, ontem. Com quem? Posso te mostrar? Não, calma. Deixa eu ver se... É só a mina? Não. Deixa eu ver. Não, mas eu vou mostrar outro vídeo aqui. Não, não, não. Quero ver a mina, viado. Deixa eu ver. Aí você vai ir. Essa mina aí? Ah, opa. Essa não é meia nada não, velho. Mas eu sei que a gente vai sair. Tá, deu merda por quê? Qual foi a fofoca? Aqui é o site de fofoca aqui, cara. Que rolo que deu aqui, velho? Aí você vai mostrar isso aí, hein? Eu vou te encadar. Beijou a mina, velho. Você vai querer ficar com quem? Só bugou mesmo? Não, aí não é só bugou. Não, mas beijar não. Não, mas então. Mas não foi com essa. Foi com outra? Foi com outra. Aí você já entrou no erro, né? Porque a mina vai ver o vídeo, vai ver tudo. Não, mas quem fica com loja sabe que loja é de todas. E tu grava por quê, pai? Qual que é a ideia? Ah? Você grava o quê? Rapaz, eu gravo um bocado de vídeo. De humor, né? Que a pegada aqui da Bahia é humor. Deixa eu ver o shape aí. Soca a camisa. Eu sou maiado, pô. É que eu faço musculamento, cara. Pô, rapaz, tu tá parecendo uma formiguinha do Mib, pô. Aqueles vermezinhos. E tu vem aqui de vez em quando, na casa do Du? Eu venho pra cá direto, dando um parceiro. E por que tu não vai pra mansão, pô? Você me chamou uma vez e eu fiquei assim, você só falou em costa. Quer ir pra Natal? Segunda? Comigo? Não tem mesmo. Hein, pô, por que sua casa não tem mulher, pô? Não tem o quê? Mulher. Só macho, 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 macho. Eu vou botar um projetinho pra você, hein? Trazer a mulher pra cá? Vou arranjar pra você aqui agora, aqui. O quê? Vai na favela aqui agora. Hein, pô? Não, não, não. Outra coisa, velho. Sim. Pô, isso aqui passou a doença, pô. Não, aqui é... Aqui é de Lorde. Ele que trouxe a minha. Ei, a sua é de camisa aqui, ó. Não, a sua é dessa aqui. Você que trouxe sua casa, fala a verdade, velho. Mas a minha que eu trouxe a minha mesma vez. É porque eu não assisto dessa, mas fala a verdade aí, porra. Explica pra nós, que casa é essa aqui? Não, isso aqui é... Na verdade, a gente alugou aqui, né? A gente não pagou tem um ano, então o dono fez isso aqui com a gente. Tô vendo, pô. Ele todo dia vem aqui, lasca as nossas camas, joga as nossas roupas no chão, né? Isso aqui mudou porque a gente não pagou. Esses tênis é de quem? Esse aí é do filho dele. Porque ele já tá voltando pra cá. Então, eu vou pegar o tênis aqui. Mas por que que não tem mãe na casa, pô? Tu é casado? Eu sou casado, velho. E aí não dá pra entrar mulher? Não dá pra entrar mulher aqui, mas eu arranjo pra você. A gente vai na favela e eu vou... Vamos lá, então? Deixa eu te falar uma coisa. Você vai conhecer as melhores mulheres da sua vida. Solteira. Aqueles projetinhos que você faz ali, esqueça aquilo ali. Vou botar você na fita hoje. E aqui... Sou grande ou não sou grande? Se ele entrar com o Lorde também, ele pega o moleque só. Esqueça São Paulo, pô. Você tá na Bahia. Que é o melhor lugar pra você encontrar a mulher aqui. Vou botar um projetinho pra você, foda. Quer que eu traga o moleque pra aqui? Eu duvido, pô. Só tem homem. Quer que eu traga? Quero ver. Não, eu tô bom dia pra você. Vou botar com o moleque. Bora. Bora? Vem, pães. Mostra a casa aqui, pô. Apresenta a casa. Vem cá. Geladeira preta, de playboy, pô. Isso. Aqui é tudo black, você já percebeu aqui? Tô vendo. Geladeira black, um micro longa black, tudo black aqui. O que que tem pra comer, show aí? O que, mano? Quanto você usa aí, velho? Vai comer isso, rapaz. Ô, rapaz, situação aqui da vida. Mas é isso, pô. Porque se liga aqui, ó. Pimenta. O que é que mais rola na Bahia aqui? Cerveja tem, pô. Cerveja. Não tem um frango, pô? Não tem, não. Uma água aqui da torneira. Mais um ketchup pra botar em pizzas. Deixa eu ver aqui. Não tem nada, pô. Aqui é o frizz, olha como o frizz tá caprichado. Cês comem o que aqui, pô? Hã? Delivery. Comer pra quê? É arroba, né? O arroba. Comer pra quê? Fala aí. Tá cheipado, pô. Não, pô. Vem cá. Não pode não te dar a comer, não, pô. Calma, porque a mulher tá chegando, pô. Com amor de Deus. Ah, aí cê tá vendo? Tô vendo, tô entendendo. Só nos arroba, pô, da vida? As mulheres só chegando. Aqui é o parque que você vai ficar, tá ligado? Sim, o arroba se lá a gente tirou, tá ligado? Eu vou dormir onde, pô? Calma. Não, aqui é assim, pô. Pra cá. Quantos graus tá aí, pô? Hã? Quantos graus tá aí no tempo? Aqui agora tá falando dezoito graus. Não, dezoito graus, caralho. Então, vinte e oito. Olha lá, a vista, olha lá. Caralho, favelona aqui mesmo, pô. Que quebrada que é essa? Aqui é de quilômetro dezessete. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai dormir por aqui assim, ó. A gente vai mandar os vidros aqui. Pra você ver em cima, pra não ter a gente. Aqui, se você der... Tem uma cama, não, pô? Hã? Não tem uma cama no travesseiro? É, a gente não usa a cama, não. Tem um ar-condicionado, velho. É, esse aí quebrou também. Calor da porra. É, isso é porque o acionante só deu pra comprar. Vocês não ganham dinheiro não? Com o Instagram, ou foi? Não, o Instagram caiu. A gente tá tentando botar pro Facebook aí. Porque não tá rolando mais não, velho. Já mostrou o Frigo Barilha? Hã? O Frigo Barilha, montando. Vou ter que mostrar. Frigo Barilha. Aqui, ó. Ali você bota Coca-Cola, lá. Isso aqui, né? Isso aqui. Porque aqui não precisa jogar lá, muitas coisas. É só ir jogando aqui, pegar o vazio. Se você quiser viajar aqui, ó. Aqui tá rolando isso aqui, ó. Tem isso aqui, ó. O quimédio que a gente usa. E só falando aqui, as mulheres vão chegar. Já é das mulheres. Daqui a pouco você vai ver as melhores. Você já viu na Bahia, já? Primeira vez? Não tem homem, rapaz. Não tem homem, não. Vai ter mulher também. Cama não tem também. Aí vai ser o quarto de... As mulheres vão chegar depois. Depois elas ficam aqui, tá ligado? Tá, rapaz. Mas isso aqui é que a gente é de mesmo. A gente resolve, a gente consegue. O Manso Maromba tá em crise, pá. Mas aqui tá... Mas aqui tá errado. Tem também que tá errado. Tem uma piscina. É que não precisa ir pra onde é só. Cadê o vidro? É, deixa eu ver. Não precisa dessa cor, porque aqui eu não vou cair aqui. E aí, pai? Você vai cair, você vai se jogar e não vai. Eu preciso de vidro aqui. Pra que vidro? Cadê? 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 A produção é essa aí, pô. A produção é você mesmo. Quem faz a produção é a sua cabeça, pô. Tá ligado? É o meu nome. A proteção é Deus. É Deus, é. É tudo perto. Pai, mas soltou umas meninas, velho. Calma, vai chegar. Oxi. Esse é o olho aqui. Tem uma menina, pai. Vai chegar. Vai chegar. Nunca vi tanto homem reunido. Mas é isso. Vai chegar as meninas, pô. As meninas sempre vem de noite. A noite é o ponte. É, é a noite. Sempre vem de noite, menina. Tem um lustre, pelo menos, né? Tem um lustre aqui. E esse carro de quem? Esse carro é meu. Pô, rapaz. Vendeu tudo pra comprar o carro? Não, eu tenho... Esse aí tem uma hande-roupa, a... A gente gosta mais de carro do que alimento. Mas aqui é... Colocou uma... Um adesivo lá. É a vantagem aí, é. Instagram tá dando dinheiro, hein? Não. Daqui a pouco... O destante não tava. Agora tá? Mudou rápido, hein? É porque te dá prioridade com as coisas, tá ligado? Vou botar a ligar a luz pra você aqui, pô. É o de TT, pai. Aí só tá na... E a hande-roupa cinza ali de quem? É a minha. Então tu vendeu tudo, cama pra comprar carro. Isso. Aí a gente precisa dormir no carro, a gente não vai dormir. Ninguém vai ver a gente dormindo. Não precisa, tá ligado? Pega essa aí, essa... Pega essa visão aí. Isso aqui é o quê? Aí tem um jogo aqui, tchau, aqui. E só lembrando, as meninas estão chegando, pelo amor de Deus. Calma. Os vizinhos não enchem o saco, não, pô? De barulho? Não, porque a gente bota paredão. Então a gente não consegue ouvir eles reclamando. Porque paredão não consegue ouvir eles reclamando. A gente não consegue ouvir eles reclamando, sacou? Mas eles reclamam, a gente sabe que eles reclamam. Caralho, estourando, pai. Quem é esse cara aqui, pô? Parece pagodeiro, pô. Não, aqui... Deixa eu ver. Aqui é esquema Angola. Aquele cara de trap da Angola, tá ligado? MHD, esse cara de Paris. Esse é o esquema aí, ó. Tá ligado? A gente trabalha para isso. Olha, olha, fala o seguinte, rapaz. Estamos aqui numa casa do Umais. Aqui, ó, Tururu. O quê? Tá, olha, sentinho. Olá. Você não paga opção, não, pai. Esse aqui é impostor que tá dizendo que é o dom, mas é o verdadeiro dom desse aí, ó. É o seguinte, o que acontece com esse sacanalho ali, ó. Mora aqui, de favor. E já... E já tá ligado nesse mês? Já falei pra você que eu vou vender imagens. Não pode ser nada. Eu vou vender imagens pras paradas, pô. Não, mas você já mostrou cocota pra ele, a mulher. Eu tô trazendo as porra pra ele, é, pô. Eu não quero pra... Agora tem que saber. Ah, mole, pra mim também. Ah, mas vou botar só os capos de fusca pra ele, é, pô. Vou botar só os capos de cumbi pra ele. Capos de cumbi, pô? Capos de fusca pra ele. O que você vai ver? Ah, agora ele vem de lá de... Como é São Pina? Isso é... São Paulo do Rio Preto. São Paulo. É de São Paulo, é ele? É de São Paulo, sacana. Ele vem de São Paulo, aí a mulher daqui, ele pega e eu não pego. Pô, né, pai? Ele tá no shape, né? Pai, eu também tá. Deixa eu ver. Mostra aí, moleque. Mostra aí, moleque aí. Tá de frente ali, de frente. Aí, de frente tá de costas, de costas. De costas, de costas. Posso ligar pros pessoal, pras meninas? Pode, menina. Aquelas mesmo que se desvestiu aqui? Aquelas. Esse cara aqui tem... Esse aqui tem os contatos. Quem tem contato aqui? Esse aqui é o cara que tem os contatos aqui. Eu não quero um menino no Zalda, não, pô. Não, mas zero quilômetro, você faz o quê? Zero, zero quilômetro. Vocês tão falando, vai trazer as meninas que já fizeram bagunça aqui. Não, não, não. Essa daí tá com aquele plástico ainda? É, pô, tá com plástico bolha ainda. Tá com plástico bolha, pô. A gente não usou as bolha que ele trouxe aqui, né? A gente não usou as bolha que você trouxe pra cá. É, porque essa daí tá no saco bolha ainda, pô. Cara, vamos ver o que que dá nesse próximo vídeo aí. Vamos ver as meninas que eles vão trazer. Qualquer coisa, eu vou ter que ligar pras meninas da mansão maromba pra vir fazer uma. Não, precisa não. Precisa, cara. Aqui tem, aqui tem, aqui tem, porra, mano. Aqui tem só o UIS. Pô, que maluco, hein? Você tá falando que eu dou aqui, hein, pô. O rei daqui, né, pô. É, pô. Vou botar só, só, só coisa assim, ó. Mas é o rei que mora de aluguel na minha casa. Vamos ver, vou esperar esse. Vamos ver o que que vai dar isso aí. Vamos ver. E aí, pô. O que é isso?